CAPÍTULO 30 DE MÃO DADA No seu leite de morte, Rodolfo continuava a olhar para o seu neto como nos tempos em que o sentava nos joelhos e lhe contava todas essas histórias sobre a sua vida as suas aventuras, como Miguel lhe chamava O amor que tinha por ele sobrepunha-se à sua agonia e fazia-o esquecer momentaneamente o seu sofrimento Com 14 anos, Miguel tinha a consciência de que não havia cura para a sua doença e o mais que podia fazer era estar presente neste período final da sua vida dando-lhe o seu apoio nos momentos mais críticos do seu estado de saúde Rodolfo tinha contraído um cancro no pâncreas o que ainda nos dias de hoje constitui uma situação crítica Por vezes, Miguel pensava se seria justo da parte do Criador impor este fim a um homem que tinha passado toda a vida a arriscar-se em prol da liberdade dos seus sonhantes para não mencionar a experiência porque tinha atravessado a quando da sua vida em comum com o seu pai Esta condição física do seu avô após todo o seu passado de sofrimento conduzia Miguel a pensar se ele não teria razão quando afirmava não acreditar em Deus Na realidade, não era possível identificar a justiça e a lógica que rege a nossa existência o que prova que para ter fé é preciso ser bastante corajoso e humilde no nosso espírito para ser possível submetermos completamente ao Criador sem uma prévia e legítima revolta Essa revolta não era mais que o produto da nossa incompreensão sobre o nosso momento final um conhecimento que não nos foi consentido atingir pela criação talvez com o objetivo de estabelecer a diferença entre os seres humanos nas suas convicções Miguel pensava que talvez existisse uma diferença quando essas convicções eram puras e espontâneas e que o nosso destino final sob uma forma espiritual seria determinado com base nesses sentimentos intrínsecos que invadem algumas almas e corações Ao mesmo tempo apercebia-se como o ciclo da vida possuía a sua própria ironia No fim de todo este tempo era Rodolfo que se encontrava nos joelhos de seu neto quando este o transportava para fazer as suas necessidades A sua fragilidade era extrema e tinha perdido peso encontrando-se quase como um esqueleto em vida Nesses momentos Miguel abraçava-o e acariciava-o do mesmo modo que ele lhe tinha dirigido a sua ternura e afeto nos primeiros anos da sua vida Da mesma maneira que se tinham abraçado na propriedade do cónsul quando Rodolfo lhe tinha começado a narrar a sua chegada a Lisboa e o abandono pelo seu próprio pai Tu nunca me chegaste a dizer o que é que aconteceu ao teu pai, avô Nunca mais o voltaste a ver Houve uma altura em que me desloquei a leiria após viver alguns anos em Lisboa Foi aí que conheci a tua avó de Loures E ao dizer isso olhava para ela Dolores estava presente na maior parte destes momentos mas dada a sua cegueira e a sua idade estava sentado a maior parte do tempo Foi nessa altura que tive a informação através de amigos e familiares afastados de que ele tinha sido internado num asilo para doentes mentais tendo falecido nesse local após poucos anos Devem ter tido muita paciência com ele, avô Por tudo aquilo que me contaste é de esperar que ele lhes tenha dado dores de cabeça comentou Miguel Sim, de facto tens inteira razão Eu nem sequer posso imaginar quanto esses enfermeiros e enfermeiras sofreram com ele Contaram-me um episódio que se reporta aos seus últimos momentos e que revela inteiramente o seu mau caráter ou o seu grau de demência Aparentemente, por desconhecerem que ele era ateu enviaram-lhe um padre que lhe daria a benção final e segundo o que consta ele cuspiu na cruz e começou a insultá-lo ao mesmo tempo que se tentava erguer com o intuito do agredido Miguel e a sua avó Dolores não contiveram o riso com estas palavras do logo Dolores não era uma pessoa que se manifestasse muito talvez devido à sua antiga profissão como governanta da Casa do Consulão e esse facto era agora agravado pela sua condição de invisual Mas tu não vais fazer a mesma coisa Pois não, avô? Perguntou Miguel com um sorriso brincalhão nos seus lábios Nem pensem em trazerem um padre até mim, rapaz Já sabem o que eu penso sobre esses indivíduos portanto têm de respeitar a minha maneira de ser Lembras-te das conversas que nós tivemos quando eras mais pequeno? A igreja está cheia de gatunhos e manipuladores exatamente como os políticos É por isso é que andam de mão dada mas podes crer que um dia isso vai terminar quando um deles já não depender do outro É tudo uma luta para atingir o poder através de mentira atrás de mentira A radicalidade e franqueza de Rodolfo era uma coisa que ele não podia ocultar mesmo no seu leite de morte e isso era mais um motivo de orgulho para Miguel O seu herói era bravo e corajoso até ao último suspiro Se uma lágrima vertesse dos seus olhos era somente pelo amor que tinha pelo seu neto e pela dor de o deixar Eu sei que me compreendes, Miguel Nunca abdicos dos teus valores e princípios e não comungos com a mediocridade que te rodeia Aproxima-te daqueles que te podem trazer conhecimentos e que se identifiquem com a tua forma de estar na vida Sei que és um rapaz bastante inteligente e depois de tudo o que ouviste da minha parte deverás chegar a certas conclusões sobre o que é a sociedade o que é o sofrimento no meio da guerra e mesmo nos tempos de paz Pensa que tudo o que acontece de bom e de mal é meramente causado pelos seres humanos e que tens que sobreviver nesta selva de desumanidade em que vivemos Tens que ser forte e na maior parte das vezes terás de pôr a dureza à frente dos sentimentos à frente do coração Era como se o Rodolfo estivesse a dar os últimos conselhos ao seu neto Essas últimas mensagens que lhe trariam uma possível paz de espírito para prosseguir em direção a um novo patamar existencial Todas as cartas que eu escrevi e que te li vão servir para que tu mais tarde possas fazer o mesmo Deves ter-te apercebido de quão importante a cultura é para todos nós E tu tens uns pais que te podem proporcionar essa educação esmeralda Poderás escrever para jornais e revistas, como eu fiz Apesar de não ter tido acesso ao ensino escolar Ou mais tarde poderás mesmo escrever sobre todas estas histórias que eu sempre te contei e que correspondem a factos reais, bem vividos e sofridos Estas palavras denotavam a sua paixão pela literatura e ao mesmo tempo a sua frustração de não ter tido a possibilidade de se dedicar a esta área cultural para a qual ele era tão dotado Agora era como transmitir esse dom como se pusesse nas mãos de Miguel essa sabedoria que se tinha acumulado com os anos Como uma forma de garantir a sua própria continuidade intelectual Quem melhor do que Miguel o poderia fazer? Quando tiveres filhos e depois netos vais contar-lhes como o teu avô foi abandonado num vão de escada pelo seu próprio pai Vais descrever-lhes o que ele assistiu a quando do assassinato da família real Vais narrar-lhes as minhas aventuras políticas no seio da célula anarquista nos tempos da juventude em que o radicalismo se sobrepõe à razão Vais a explicar-lhes os momentos de sofrimento que passei quando fui torturado pelos elementos da polícia política E finalmente irás incutir-lhes no espírito que um dia a inteligência e a sabedoria se irão sobrepor à política e à religião sendo eles os instrumentos dessa modificação na sociedade Miguel ouvia pela primeira vez o seu avô proferir palavras de esperança Ao mesmo tempo era como se ele estivesse a reviver todos esses episódios da sua vida à medida que o aconselhava e procurasse partir em paz consigo mesmo e com os outros à sua volta nomeando Miguel como seu porta-voz para as futuras gerações Tenta sempre ser o mais neutro e imparcial possível Miguel Guia-te pela lógica e não por idealismos estúpidos que só contribuem para alimentar o ego e a fobia pelo poder daqueles que tentam incutir as suas ideias no seio da sociedade Não te deixes manipular pelas ideologias e segue o que no teu interior achares ser o mais justo e correto Basta que não prejudiques ninguém à tua volta para te sentires bem contigo próprio O conteúdo político das suas palavras reinava até aos últimos instantes da sua vida mas desta vez de uma forma mais construtiva e neutra O resultado da sabedoria e a experiência adquiridas através de tudo pelo que tinha passado como ativista anarquista e mais tarde comunista Desconfia dos falsos democratas e dos pertences socialistas ou comunistas porque todos eles, mais tarde ou mais cedo se assemelham aos ditadores na sua prática e na sua luta pelo poder Não te esqueças que às vezes a democracia pode tornar-se na forma mais inteligente para praticar uma ditadura camuflada através da manipulação das massas A um certo momento Rodolfo começou a sentir-se cansado Agora tens que tentar dormir um bocado, avô aconselhou Miguel Eu volto já, tenho um livro para te ler O Rodolfo não interrompeu o seu discurso Não te esqueças Políticos, padres e militares são todos a mesma coisa Miguel voltou passados minutos com o livro Grica e o seu urso O mesmo livro que tinha guardado preciosamente e que o Rodolfo lhe costumava ler em voz alta durante algumas tardes antes dele fazer uma pequena cesta No espírito de ambos animavam-se essas imagens essas recordações Rodolfo pediu a Miguel que lhe desse a mão enquanto ele lia as páginas desse romance para crianças que agora era contado a um septuagenário nos momentos finais da sua vida Rodolfo agarrou firmemente a mão do seu neto até a deixar a pouco e pouco, muito suavemente enquanto mergulhava num sono profundo o seu último sonho O seu rosto apresentava um sorriso de felicidade como se estivesse a sonhar com o passado com um sonho perdido no tempo Música 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 Legenda Adriana Zanotto